O Mauro deu uma boa mapeada nesse recorte, primeira rodada do primeiro turno, com esses emergentes aí, Fortaleza e Cruzeiro, meio que ameaçando o trio. O recorte foram os dois que mais se aproximaram. O Fortaleza tem cinco vitórias seguidas, não é fácil no Brasileirão, cinco vitórias seguidas não é mole. Nenhum dos outros fez isso, cinco vitórias seguidas. E aí o Mauro falou, com essa disputa da frente tripla, não ter uma das competições pode ser uma vantagem para Fortaleza e Cruzeiro. Então nos dois próximos meios de semana eles vão se preparar. Ninguém lembra que o Cruzeiro foi eliminado lá pelo pelo Souza, o time do Dinossauro, na primeira rodada lá da Copa do Brasil. E o Fortaleza foi eliminado pelo Vasco depois. E aí tem uma curiosidade, Tironi. Próximo jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol. Cruzeiro e Fortaleza. Na próxima rodada, na segunda-feira. E aí outra curiosidade, Tironi. O Ronaldo Fenômeno, ex-dono do Cruzeiro, tinha vendido esse mando de campo. O jogo está marcado para a Cariacica. E o novo dono do Cruzeiro falou que vai rasgar o contrato. Não vai rolar, não tem que jogar no Mineirão e tal. Então, porque tem um ar de final esse jogo. Acho que talvez defina qual dos dois possa continuar no encalço do Flamengo. Uma probabilidade. E aí, entre os dois, tem uma situação que já era, digamos assim, perceptível quando o Cruzeiro define investir pesadíssimo na janela. E acho que a grande virtude do Cruzeiro foi ter conseguido uma boa campanha ainda sem os reforços. e agora os reforços entram. O Juca deve ter ficado com saudade do Cássio no jogo com o Botafogo. O Cássio pegou muito. E aí, os reforços do Cruzeiro. O Cruzeiro já tinha um combustível antes mesmo dessas contratações. E os caras chegaram aí para deixar o time mais forte numa frente dupla. E ainda tem uma distância, mas acho que o Cruzeiro pode sim mais a técnico Fortaleza, porque o Fortaleza não foi com tão apetite na janela assim, ser um adversário para Flamengo, sobretudo, e também para Botafogo e Palmeiras. E aí, quis o sorteio da Copa do Brasil e esse é o aperitivo. A gente estava discutindo tanto as opções do Abel e do Tite, que o confronto da Copa do Brasil precoce fosse Flamengo e Palmeiras. E aí não tem como. Fosse, com todo respeito, talvez outro adversário para um e para outro, eu entendo que as estratégias do final de semana seriam diferentes para um e para outro. O Flamengo até pôde burilar mais a sua estratégia, talvez, tendo observado o que aconteceu no sábado. Agora é ruim para o Flamengo, o intervalo menor para o jogo do Palmeiras. O Flamengo jogou domingo, o Palmeiras jogou sábado. Mas poder observar o que o Palmeiras fez e não fez contra o Vitória, talvez tenha ajudado o Tite no domingo a tomar algumas decisões. Embora, concorde com o Mauro também, eu não entendo essa questão do goleiro. Sinceramente, eu não entendo. Mesmo na Europa, eu tenho dificuldade de entender muitas vezes quando o nível entre os goleiros titular e reserva é muito grande. a diferença é muito grande. E me parece o caso do Flamengo nessa situação em que o Rossi foi, digamos, barrado para a decisão da Copa do Brasil. É isso. Daqui a quatro semanas, só quatro times poderão estar em frente tripla porque eles se cruzam nas Copas. E aí, a temporada pode se desenhar nessas quatro semanas. quando o Cruzeiro e Fortaleza estarão jogando apenas a Sul-Americana. A questão, além do Brasileiro, a questão é que o Cruzeiro vai jogar contra o Boca, que tem muita, que também vai trazer evidentemente uma atenção total. E o Fortaleza, que tenta voltar a decisão da Copa Sul-Americana, joga contra o Rosário Central da Argentina, que também não é simples. Mas isso eles só vão viver daqui a duas semanas. Até lá é descanso no meio da semana enquanto os outros se engalfinham na Copa do Brasil. O Arnaldo, a gente está falando muito dessa briga em cima, Palmeiras e Flamengo, que vão se pegar na Copa do Brasil, mas é curioso observar a briga embaixo, Corinthians e Grêmio, né? Sim, de novo também, Corinthians e Grêmio, na Copa do Brasil também. Três na sequência, Três jogos na sequência. Exatamente. Falaremos já já. Só queria perguntar um negócio para o Mauro, hoje, Mauro, a distância do Cruzeiro, que a gente está falando que pode ser um intruso aí. O Fortaleza tem quatro pontos de distância para o Flamengo, o Cruzeiro tem cinco, né? E os três estão com 19 jogos, portanto, é um jogo a menos. Então, o Cruzeiro, com essa meia frente a menos, vamos dizer assim, apesar de ter o Boca aí, tem essa vantagem. Tem um, quase que um cavalo de Troia lá, que é o presidente, o dono do Cruzeiro, que vai lá e detona o técnico no áudio vazado lá, né? Deve estar mais piano agora, depois da vitória, né? O Fernando Seabra disse que essa conversa nunca aconteceu, né? Então, se o áudio for, de fato, do presidente, do dono do Cruzeiro, melhor dizendo, né? Me parece que pode ter sido uma conversa ali com alguns amigos, né? Talvez um grupo de WhatsApp, tudo, de algo que o técnico diz que não aconteceu. A situação é muito constrangedora para o treinador, que acho que até saiu muito bem e que vai mostrando capacidade e fica claro, mais uma vez, aí fica evidente, que existem caras capazes de montar equipes de futebol no Brasil, brasileiros, né? Preparados, que conhecem o jogo, que estudam o jogo. A grande questão é que quando um desses rapazes chegam até um cargo como esse, um cara novo, 40 e poucos anos, às vezes até menos, eles não têm a tal casca e dificilmente eles conseguem resistir a um momento de turbulência, resultado ruim. Será que esse tipo de situação aconteceria no Cruzeiro se o técnico fosse, digamos, o Mano Menezes, que é um cara que está até embaixo, tentando se recuperar agora no Fluminense, conseguindo até uma boa recuperação nesse exato momento, mas é um técnico muito mais cascudo, um cara que sabe lidar com dirigentes, já está acostumado com isso, tem as costas mais largas. Esse é um ponto, você vê lá o Renato, o Rafael Paiva no Vasco, agora teve derrotas, mas até agora tudo bem com ele, tem o caso específico do Fernando Seabra no Cruzeiro e tem outras pessoas, outros caras que são capazes, que estão na base, estão em times de Série C, Série D, que tem capacidade, mas que dificilmente tem oportunidade por conta disso. Acho que esse episódio retratou muito bem. Fosse um técnico de um tamanho maior, será que esse comentário, esse áudio, seja lá de quem for, existiria? Talvez não. Seria mais difícil, quero dizer, porque o técnico teria uma força maior para resistir, mas ele saiu muito bem nessa saia justa e na montagem do time. O Cruzeiro jogou muito bem. Aliás, a saídinha que o Arnaldo tanto gosta do Cruzeiro foi de deixar o Diniz com inveja. Tinha perfeito na saída de bola, saindo da pressão, organizando a transição ofensiva. Muito bem, mas muito bem mesmo. De parabéns, o Cruzeiro tem muito para crescer e tem jogador chegando ainda, que vai se incorporando. Matheus Henrique já está lá, tem mais gente chegando, mais gente que vai ganhar espaço. Só um detalhe rápido sobre essa coisa do Flamengo jogar. Dessa vez, finalmente, antes do Palmeiras, que sempre jogava depois, o Tite já tinha definido essa escalação antes do jogo do Palmeiras. Os colegas que cobrem o dia a dia do Flamengo já tinham dado prévia com essa escalação que acabou entrando em campo ontem. Então, ele já definiu isso mesmo sem saber que o Palmeiras perderia para o Vitória. É coisa da cabeça dele mesmo. É. Juca, você falou aí do Mauro, acabou de falar sobre o técnico do Cruzeiro, o Seabra. Tem uma mensagem aqui que é a mensagem do... Deixa eu pegar o nome dele aqui rapidinho. Do Advocacia Previdenciária. Ele fala, entrei ao vivo só para contar... Opa, não vai vender o Juca, vai vender o Juca. Não, elogios, entrei ao vivo só para contar para o Trajano e para o Juca que o treinador do Cruzeiro é mestre em Direito pela USP e um companheiro. Deve ser companheiro dele lá da Universidade de São Francisco. Não, esse companheiro tem outro significado, mas vamos em frente. Não, deve ser um companheiro de Universidade. A enquete está assim, Trajano, o Flamengo está deitando, imagino, o que você acha? Deitando, Flamengo, claro. Mais do que nas semanas anteriores, eu acho. Sim. Acho. Flamengo, quem tem mais chance de seguir em frente, tripla. Flamengo, 76%, Botafogo, 9%, Palmeiras, 8% e São Paulo, 7%. São Paulo está no meio do caminho na tabela do brasileiro. São Paulo que não conseguiu, São Paulo que felizmente não conseguiu aprovar um novo estatuto, que era um novo golpe, e que está devendo para a prefeitura, vocês sabem disso? 45 milhões de reais. Do CT de novo, da Barra Funda? É isso. E agora a dívida foi irrecorrível. Irrecorrível. Espera em momentos de turbulência. Aliás, esse tema é sempre muito interessante, que falam tanto de ajuda pública, terreno público, dinheiro público, os dois terrenos, pessoal, muita gente não sabe, especialmente quem não é de São Paulo, quem mora em outros estados. Os terrenos dos CTs de São Paulo e Palmeiras são propriedades da prefeitura da cidade, cedidos lá de eterno para os dois clubes, que lá instalaram uma grande estrutura, cada um a sua, numa área de elevada especulação imobiliária, ou seja, não é que nem o terreno lá do Gazão que está abandonado, não. Ali tem condomínios de alto padrão, o negócio é valorizado ali. Certamente, essas incorporadoras e construtoras têm um olho gigantesco em cima daquilo ali. Isso é interessante, quase ninguém fala sobre isso. Quando o Haddad era prefeito, em dado momento, ele foi lá e questionou, né, ter que pagar e tal, nossa, teve dirigente arrancando os cabelos, torcedor com raiva, não voto mais desse cara, quer dizer, é aquela coisa, né, isso não é exclusividade de Palmeiras e São Paulo, não, se fosse o Flamengo, outros iriam igual. Mas é curioso isso, isso é muito pouco comentado, essa situação de dois terrenos, como lá no Rio, o prefeito deu o terreno para o CT do Vasco e do Fluminense para construir, o pessoal do Botafogo está cobrando também, quer um terreno também para fazer o CT do Botafogo, enfim. É, sim. Para ser exato, o âncora, para ser exato, números da dívida ativa do São Paulo, 46 milhões, 26 mil, 129,63 centavos. É, vai precisar tirar um pouco da grana do Rames ali para pagar essa grana. Vendeu o Rames Rodrigues, né? Vendeu o Rames Rodrigues, o Rames Rodrigues. Exatamente. Bom, falando em clubes um pouco encalacrados financeiramente, vamos dizer assim, o Corinthians dentro de campo jogou bem, não é isso, Juca? Jogou direitinho, tal, perdeu. Jogou direitinho, perdeu. Veja você, como eu falei, o corintiano estava querendo só resultados lixando-se para o desempenho. Eu diria que desde que chegou aí o nosso Ramon Dias, o Corinthians fez ontem a melhor partida dele. Perdeu para um time que é, para um time não, para um elenco que tem jogadores muito melhores do que os do Corinthians, mas que ainda não formam um time irrespeitável. E o Corinthians se comportou muito bem, acabou perdendo num lance absolutamente duvidoso, que foi o segundo pênalti marcado para o Galo. Aliás, curioso, né? Porque mesmo o primeiro pênalti que foi, mas muito antigamente, Zé Trajan não há de se lembrar, se o jogador metia a mão para defender uma eventual bolada no rosto, não se marcava o pênalti, porque era um gesto de defesa. E foi mais ou menos isso que o Rodrigo Garro fez. Uma bomba do Hulk vinha na cara dele, ele meteu a mão, cortou, interceptou o caminho da bola, que ia em direção ao gol, pênalti indiscutível. Mas o Corinthians, fato é, que se o Corinthians jogar contra os times do campeonato que o Corinthians disputa, como jogou ontem, lá no terreirão do Galo, o Corinthians escapa da segunda divisão. E registre-se, a gente fala do péssimo gramado do Castelão, a gente fala do péssimo gramado da Fontenova, a gente fala dos péssimos gramados coitado do Grêmio, que está tendo que enfrentar, porque está sem casa. o gramado do estádio do Galo é um horror, é uma vergonha, um estádio novinho ter esse gramado. E aí volta aquela discussão, o que é menos ruim, jogar num buraco como aquele que tem lá no terreirão do Galo, ou jogar na grama artificial do campo do Palmeiras, do campo do Botafogo, do campo do Atlético Paranaense? Do ponto de vista do espetáculo, é melhor jogar no gramado artificial. Agora, é claro, o ideal seria que todos os gramados fossem naturais e fossem bons gramados, como o Heldo Murumbi, como o Heldo Corinthians, como são tantos. Mas é uma vergonha que a gente dispute um campeonato brasileiro em gramados desse tipo. O gramado do Fortaleza e São Paulo era um esculacho, um negócio absurdo. Não tem como explicar que aquele gramado é aprovado para um jogo de Série A. E um puxadinho no pó, né, puxadinho no córner. O tapete é o símbolo de como era ruim. É um remendinho, né, Trajan? É um remendinho, assim, um remendinho. Só disso que vocês estão falando, jogo do Grêmio, jogo do Fortaleza, jogo do Galo. São três gramados muito ruins num campeonato com 10, com 20 jogos. É isso? Isso. Com 10 jogos. 30% dos campos são uma porcaria. Não falei de outros que talvez sejam também. Dá para a gente pôr mais aí. Ainda que agora o Maracanã está em uma boa fase, mas vira e mexe o Maracanã. A arbitragem que nesse período de Brasileirão foi uma tentativa de rodízio de hábitos ruins, com os principais fora da escala. Eu dou um desconto para o Grêmio, porque o Grêmio tem que tentar mandar a primeira vez em Chapecó. Aí vai lá, cai uma tormenta. O Grêmio não tem caça, né? O Grêmio é vítima. Estou de pleno acordo. O Grêmio é vítima. Eu ressaltei. O Grêmio não tem culpa nenhuma. O Grêmio está correndo atrás de estádio. Agora vai jogar no Couto Pereira, pela Libertadores. A situação do Grêmio é inteiramente diferente. O Grêmio foi vítima, inclusive, do Inter, em nome de preservar o gramado. Ficou feio. Ficou feio. Em relação aos gaúchos, a gente aceitaria qualquer coisa. Mas, em relação ao Força, não é possível. O Castelão há anos que está assim. Prejudica o próprio Fortaleza, que é um time que gosta de jogar com a bola. O Fortaleza está invicto dentro de casa nesse gramado aí. Detalhe. O Senna reclamou do gramado da Fontenova também, recentemente. Também, Fontenova, outro gramado ruim. O Trajano Juca falou sobre os pênaltis que foram e que não foram, só para passar rapidamente. E a gente fala um pouco dos times que estão lá embaixo. Mas eu vou repetir o que eu falei aqui e vou falar. Eu não reclamo mais de pênaltis, porque no Brasil, encostou no cara, o cara caiu, deu três piruetas, pênalti. Qualquer coisa dentro da área, pênalti no Brasil. Virou isso aí. E também não reclamo mais. E também não reclamo mais de pênalti mal batido. Você viu a japonesa batendo pênalti? Foi uma coisa inacreditável. E o que eu acho curioso é a goleira brasileira foi uma defesa. Não, a goleira brasileira não defendeu. A japonesa atrasou a bola para ela. Então, eu também não reclamo mais de pênalti mal marcado, bem marcado, supostamente pênalti, porque, olha, estão duas grandes lambanças no momento do futebol brasileiro. Nós falamos a primeira aí do gramado. A gente vem falando de gramado faz tempo. A situação só piora. E esse jogo do Grêmio também, o Grêmio deu um azar tremendo porque caiu um pé d'água. O gramado já é horroroso. Caiu um pé d'água tremendo durante o jogo. E o VAR. E o VAR. E a arbitragem. São dois problemas que a gente vem enfrentando faz tempo e rodada após rodada e a gente volta falando disso, porque não dá para não deixar de falar. Porque sempre tem um incômodo muito grande. O Juco o tempo inteiro está insistindo que não foi pênalti. Talvez não tenha sido. Mas esse, pelo menos, não teve a influência... Esse é o... Não ter a influência do VAR já me deixa um pouco mais tranquilo, mais satisfeito. Apesar que vai ficar sempre a discussão se foi ou não foi. Mas são dois dilemas que nós estamos enfrentando no campeonato brasileiro. é muito difícil você dirigir um time. Agora, em defesa até dos técnicos, que eu estou gostando, que pela... Estão vindo técnicos de divisões que ninguém dava bola para eles, chamava conta no sub-20. Esse técnico do Cruzeiro era assistente do Coelho lá no Corinthians, veja você. E eles são estudiosos, eles se preparam, ninguém olhava para eles, dava bola. Mas é muito difícil você organizar um time, levar o time a campo, aí o time enfrenta um gramado como esses e um VAR como esse. É complicado. um gramado.